Caraca, mano, que épico, que épico É o seguinte, galera, estamos aqui em mais um vídeo de Roblox Dragon Ball Só que dessa vez eu trouxe aqui um convidado especial, fala aí, Bruno Eu Não é você não Toma! Galera, que eu vou lançando um novo super ataque que adicionaram no servidor Xiii, velho Nem ferrada, nem... Não acredito nisso Bom, adicionaram o Kamehameha 10 vezes aumentado Então, mano, o Gohan Black tá de volta Então, velho, vamos deixando o joinha Porque hoje a gente vai mostrar as novas transformações Tudo que adicionaram aqui no servidor de Dragon Force, velho Porque, sério, adicionou muita coisa Eu sei que vocês gostam de Dragon Ball aqui no canal Então, velho, deixa o joinha e vamos que vamos, velho Porque, mano, bate mil joinhas aí, vai Cadê você, Bruno? Eu tô aqui no spawn, eu acho, não sei Não tem spawn, velho Então... Caraca, mano, eu ativei uma Super Saiyajin Rage, velho Ah, mas esse daí é que dá soco no chão e tal Vou virar o... Mano, cadê você? Fala logo Tô ainda tentando ir pra cápsula, igualzinho Gente, mano, o cara não sabe nem onde é cápsula Então, enquanto ele aparece aí, galera Eu vou pegar e vou fazer sabe o quê? Vou me transformar aqui, velho, nos negócios Pra mostrar pra vocês as novas transformações que tem Mano, tem um bagulho que eu achei impressionante Tem o Kaioken, galera Vou pegar aqui Que tá aqui em algum lugar Aqui, ó, Kaioken Ah, ele já tá no 4 ali, beleza Beleza, beleza Vamos logo testar o Kaioken Porque eu quero mesmo Eu tô muito ansioso, velho Então, mano, você gosta do Kaioken? Comenta aí e deixa o joguinho nesse exato momento Vamos ao Kaioken novo, então, bora Caraca Ó, olha a velocidade que eu tô, Bruno Meu Deus, você não tá aqui, mas você podia ver Eu tô meio que numa... Sei lá, velho Eu tô num buraco Meu Deus, o Bruno é muito ruim Deixa eu achar esse buraco dele aí Caramba Eu sei o que posto de referência Fala logo, mano É aquela... Quer ver? Aquela areninha de batalha Que tem 4 pilarzinhas, assim Arena... Mano, o famoso cara Que nunca assistiu o Dragon Ball Z Arena do céu, mano Eu tô aqui já Tô aqui também Cara, tem um monte de gente aqui Olha o cara aqui virando... Virando o Rosé aqui, olha Eu tô vendo, tô vendo Ah, ele quer virar o Rosé perto de mim Tá achando que vai ser assim, facinho? Olha aqui Que vai ser assim, facinho Eu quero virar também o Rosé aqui Quer ver, ó Eu usei o Kaioken sem querer Ih, droga Tá, mas bom Galera, vamos testar então As novas coisas que tem Além do Kaioken, mano Eu acertei o poder aqui em alguém Não sei porquê Olha aí o Deus Que isso? Ó, o Bruno virou místico Galera, ele tá entendendo Pela primeira vez de ser vitor Então, velho Espero que vocês entendam, mano Mas, bom Deixa eu ver aqui as skills que tem, mano Porque, velho Adicionaram muita coisa, velho Eu quero me transformar no Rosé Porque eu sei lá Eu tô com vontade, mano O Gohan, o Gohan, o Rosé Porque eu pareço o Gohan, Bruno Não sei se você já percebeu Mas eu quero virar o Gohan O cara tá aqui bateram? Aham Eita, sai fora Sai fora Tá, eu vou me transformar aqui Mano, o cara ele é mó estranho Ele é verdão, ó Ele é feio Meu Deus do céu Deixa eu me carregar aqui Pra ele parar e encher o saco Tá ligado? Eu não sei porquê, mano Eu não tô conseguindo voar Ai, Bruno Tinha que segurar o shift, mano O Bruno não sabe nem o que faz, mano O Bruno não sabe nem o que faz Galera Tô virando o Rosé aqui Não é pra que a Gohan, o Rosé está de volta, mano Porque eu sou o Gohan Black, velho Pra quem não sabe Velho, já vou mostrar logo Os novos ataques que tem Que, velho, tem o Super Black Kamehameha Velho, eu quero muito testar esse negócio, velho Olha você ali, Bruno Você? Eu sei não Cara, você é igualzinho a eu Só que você tem uma roupa diferente Você é a versão boa de mim, mano Eu sou do mal Eu vejo, eu vejo, eu vejo Calma aí, deixa eu me carregar aqui Eu sou forte, velho Eu sou forte, mano Eu quero testar esse Super Black Kamehameha, Bruno Eu sou o Black Gohan Quer ver, ó? Isso aqui, ó Vou ativar no 5, hein Ó, Super Black Kamehameha Bruno, você já era Já era mesmo Cara, que ataque forte Ih, o cara veio estar comigo Vai tomar um couro Vai tomar um couro, filhão Vai tomar um couro, filhão Tem essa não, mano Vem mexer com a pessoa errada, velho O cara fugiu, Bruno Sério isso? Ah, não Que vergonhoso Que vergonhoso, mano Sim, fugiu Fugiu o zaço, galera Bom, mano, onde você tá, Bruno? Eu tô voltando pra ir Ih, droga Eu tô voltando pra ir Vamos low aqui, mano Velho, eu tô bem Eu tô bem, tipo Bem treinado, galera Dá pra gente fazer mais coisa Ó o cara vendo o rosê aqui também Opa Eu lancei o final flash aí Foi você? Aham Ah, tá Então deixa eu pegar, mano Vamos trocar aqui, então Ah, não De verdade, eu vou usar o Esse novo ataque Chama Energy Blast Volley Mano, eu quero ver se ele é forte mesmo, velho Vamos testar, galera Vou carregar aqui meu Ki, mano Que isso? O cara atirou em mim Que isso? Eu sei, mano Eu vou acabar com esse cara, mano Tô falando Vou ficar do Super Saiyan 3 Eu vou acabar com esse cara Tô falando, Bruno Ó, ó, ó Ó, Bruno Que isso? Esse é o novo ataque, caramba Que louco Que louco, mano Da hora mesmo, mano Que isso? O cara me deu um soco Já era, olha Ele é forte, mano Ele é forte esse cara Acho que ele já joga faz tempo, Bruno Olha o meu cabelo Você tá vendo o que, Bruno? Super Saiyan 3 Velho, o Bruno Ele tá mais perdido Sei lá o que, mano Bruno, vem pra cidade, mano Tá, tô indo Eu não sei como o Bruno Não sabe vir pra cidade Porque ele é muito perto, velho Mas, bom Galera Adicionou também uma Senko Que é o ataque do Kid Gohan Na verdade, não é só do Kid Gohan É do Gohan também Mas, tudo bem Esse ataque é do próprio Gohan, mano Então, vamos ver ele aqui Uma Senko Olha, velho Não, tô atirando no poste Que top, mano Top poderoso também Deixa eu ver, ó Mano, a gente Olha, agora tem esse Double Sunday Que eu queria muito ver O que que ele é, velho Eu não sei o que ele é, mano Se alguém sabe Comenta antes de ver o vídeo Porque eu quero saber, mano Quero saber Ah, te enchei Você não é chorão, hein Não é você isso aqui? Eu tô perto da capsa Eu vou chegar aí Eu tô aqui na capsa Aqui, ó Eu vou chegar lá O Bruno vai tá perdida Você quer ver? Falei, ó Aqui, ó Sabia, mano Tá, Bruno Eu vou testar esse novo ataque aqui, mano Nossa Cara, é muito bom O cara quer lutar O cara quer lutar aqui, ó Sai 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 Você quer lutar? Vem Você quer lutar? Vem, parça Você quer lutar? Vem O cara quer lutar, né, Bruno? Nossa Foi você Foi um cara Nossa, o cara lutou Nossa O povo é forte, mano O povo é forte Mas na guerra aqui no servidor, Bruno Começou a guerra no servidor, Bruno Quero ver quem ganha, hein Vou até ativar meu cairoquim pra ir embora daqui mais rápido, velho Quero nem meter nessa guerra Bruno, eu vou direto, mano Ó, eu tô num buracão aqui Que tem a Arena do Céu Mas, Bruno Eu tenho um lugar muito legal pra te mostrar Vem aqui Oi, você tá no lugar novo, Bruno Eu nunca tinha visto Chama Ormeru Onde você tá? Tô indo pro Ormeru Mas eu vou sair daqui Vem pra Arena do Céu, vai Tá bom, tô indo Aqui na Arena do Céu, galera Fica aqui na Arena do Céu Porque, mano Deixa eu ver se tem mais coisas pra mostrar Que provavelmente deve ter alguma coisa diferente pra mostrar Deixa eu ver, ó Olders, Forms Aqui tem o Super Back Kamehameha Energy Best Volley Tem o Kailotão comigo O que é isso? Ah, mano É meio fô gravar, galera Por causa disso aí Bom Se o cara vir aqui Ele leva na cabeça Deixa eu carregar aqui o meu Ki Onde você tá? Mano, esse cara ele é muito forte, Bruno Você não tá ligado Toma! Nossa, mano Ele é muito forte, velho Gostei dele Onde você tá, Goten? Eita, o que que é isso? O cara fez uma esfera maior que tudo É super nova Ela não é difícil de fazer, não Cara, esse cara tá muito chato, Bruno Você não tá entendendo Ele é muito chato, mano Esse cara é muito chato, galera É um cara de cabelo verde Mano, você me deu uma cabeçada Você me venceu Parabéns, Bruno Vai entender esse servidor, galera Bom Tanto faz Vim parar aqui no bagulho do Kamisama Então vou poder mostrar pra você melhor, galera Vou poder mostrar pra vocês melhor As coisas que tem, galera Vamos lá, então, mano Eu quero ver o que mais eu posso fazer, velho Mystic Super Saiyajin Raid God Mano, eu quero muito virar o 3, velho Eu não virei muito o 3 pra vocês, galera 3 é da hora, hein? Eu sei Ele cresce o cabelo Cabelo pra caramba Sem sobrancelha Vamos lá Vamos virar o Super Saiyajin 3 Vai Cresce o cabelo aí Que eu quero ficar forte, mano Gohan Super Saiyajin 3 Onde já se viu? Eu nunca vi Cheguei aqui O que eu tenho? O Super Saiyajin 3 não tem Não tem Só aqui, só Olha o cabelo crescendo, ó Eita Cheguei já com o cabelão Cabelo crescendo, gente Chora Chora, ó Olha o que eu tenho O que eu tenho? O que? Aqui, ó Vou lançar pra cá Calma aí Tem que carregar o... Vem, Bruno, mano Que essas coisas dele Calma aí Nossa, tremendo tudo aqui, velho Tá tremendo tudo, ó O que? Mano, tá tremendo tudo aqui Nossa, nossa, galera Nossa, vou ter que sair daqui, mano Cara, eu voo muito rápido Meu Deus Meu Deus, mano Aqui, eu tô de seu lado O Super Black Cameraman Vai, cai Ih, acabou o meu poder Ah, nem, mano Bruno, quer saber, Bruno? Vamos tentar bater poder, Bruno? Você vai o quê? Você vai o Massenco? Mano, galera Sabe que o Bruno O Bruno é um Gohan do bem, mano Porque ele tá Ele tá igualzinho Gohan Místico, Bruno Tá igualzinho Gohan Místico É sério? Ah, Bruno, quer ver uma coisa Que vai te assustar, Bruno? Eu quero, hein? Vou te mostrar, vai Vou te mostrar, vai Vou te mostrar aqui Que vai te assustar pra caramba, velho Quer ver, galera? Vamos ver a reação dele Eita, caramba Corre não, filho Corre não Volta aqui Por que isso? Sai fora Sai dele Caramba, velho Caramba, velho Acertei? Aham Cara, é muito bom esse poder, mano Tira o metade da minha vida Bruno, você acha que você vai pegar ele? Aperta M Skills Vai lá nos poderes Tipo, sei lá Ultimates E pega Spirit Bomb Ou você pega o Super Nova Super Nova e Laranja Spirit Bomb Quer ver, ó Quer ver, Bruno? Olha eu aqui Bruno, peraí Olha pra mim aqui Vamos só fazer junto Beleza Olha pra mim aqui Calma aí Só tem que carregar aqui Rapidinho Beleza Então vamos Beleza Então vamos aqui Eu vou até me transformar Pra fazer esse negócio aqui E vamos lá Calma aí Deixa eu me transformar Que eu tô pra passo Ó Tem que jogar pro lado Ó, Bruno, ó Não, Bruno Você tá assaltando Eu já já Tá querendo tudo a minha vida Tá querendo tudo a minha vida É sério? Parabéns O Bruno é muito genio, galera Ele não sabe nem o que faz Não mesmo Nossa, o seu O seu gank da mano Não foi tão forte não Aí, ó Parabéns Porque eu não me abri O cara veio bater em mim, velho Vem aqui, vem, vem Vem aqui, vem Vem aqui, vem Vamos derrotar esse cara, hein Vem, vem, vem Quer vir, vem Ah, quer vir, vem, filhão Olha o cara aqui Ah, mano O cara do cabelo verde voltou, Bruno Calma aí, calma aí Ah, venci ele, Bruno É sério? Aham, ele ficou vindo aqui Eu bati nele, mano O cara tá lá de longe Atacando, Douty Mano, eu vou dar uma corrida aqui Eu vou descer, Bruno Pra gente fazer nosso ataque final, mano Bruno, vamos pra casa do Kami, Bruno É perto daquele negoção Só que é no meio do mar Você vai ver uma ilhazinha assim Ah, achei Uma ilhazinha no meio do mar Cara, o Super Saiyajin 3 é muito louco Menos Transformei Vamos que vamos Mano, você tem que perceber, Bruno Os Super Saiyajins aqui Eles meio que transformam, tá ligado E toca a música deles, tá ligado Tipo, quando ele transformou É sério? É, muito louco, mano Eu vou virar o 2 só Galera, o Bruno nunca assistiu Dragon Ball Z, velho Ele não sabe o que ele perdeu, mano Até agora Eu vou assistir, prometo Mentiroso, não vou assistir nada Quer ver? Eu vou ter me transformar, mano Super Saiyajin 2 Que é a minha transformação Uma das minhas favoritas Quando o Gohan se transformou Vou contar spoiler pro Bruno Vem pra cá, Bruno Não gostei não, hein Não, mas todo mundo vira Super Saiyajin 2, tá ligado? O Bruno já foi direto pro Super Então ele já sabe, já Não, não Mas eu assisti 3 episódios só Mas cada vez Não, mas o Super mostra muita coisa, sério Ele é muito Mano, vem pra ilha Ah, você tá aí já Eu tô todo lardão aqui Tô aqui, mano Você é louco Sou o Gohan Black, sou rápido Eu tô sem que Entendi porque eu tô lardão Tem que carregar, mano Segura o Shift, Bruno Pra você falar rápido Tá Segura o Shift O Bruno não entende muito, galera Eu tô rapidão, hein Mano, eu queria morar nessa casinha do campo, Bruno Mas eu queria morar no meio de uma ilha Mó pacatona Tem aqui a comidinha, pá Chega tudo pra você Nossa, aqui é muito tranquilo, mano Será que funciona esse micro-ondas aqui? Não funciona nada Tem micro-ondas aí? Tem Tem micro-ondas Tem armário Um armário que eu não sei pra que serve Beleza Vamos lá, Bruno Ô, Bruno Essa cena aqui, Bruno Foi uma das mais históricas da minha vida Dá só um ligue, galera O Bruno não conhece Olha lá A cara do Gohan Quando ele vê o negócio acontecendo Ele fica bravado E, ó Pá Super Saiyajin 2 Nossa, mano Vai, Bruno Vamos lá Quando eu falar, já, hein, mano Tá bom 3, 2, 1 3, 2, 1 E já Tá fazendo errado Ah, mano Galera, eu desisto do Bruno Eu desisto do Bruno Eu desisto do Bruno Se soltou um poder errado É pra soltar Gank Dama Você sabe disso Ah, calma aí Que eu não tenho Gank Dama Rapidinho, vou colocar Mano, você tem sim, mano Spirit Bomb Ah, então tá Olha o nível de noob Olha o nível de noob Que ele é, galera Quando você quiser, hein Quando você quiser Agora você quer tirar Minha vida inteira? Ah, é Calma aí, galera Calma aí Vamos lá, então Hum, beleza Tchau Caraca, mano Que épico Que épico Não, passou Não, vou perecer Esse aqui era minha vida só Achei que batia, mano Mas que louco, velho Caraca, mano Mas bom, galera Se você gostou do vídeo Deixe o joinha Porque, velho É sério Esse servidor tá cada vez Evoluindo mais Adicionaram Kaioken agora Então tá muito louco Vou até me transformar em Kaioken Só pra mostrar aqui no final E é isso Muito obrigado a todos Mano, eu vou acabar o vídeo Soltando o Kamehameha Vezes 10 Então Kamehameha no like E é isso E é isso Legenda Adriana Zanotto